Vi aquela foto que mandaste Estavas tão bonita, tal como me deixaste Daqui eu vou direto para o altar E aqui a vida vai boa, como diz o jornal Apenas sinto falta de um dia normal Quando a farda era só para te conquistar Tantos poetas de armas na mão Gastam palavras, deixam sobrar munição Ah, mas De vez em quando Eu já só quero ir para casa para ti Já só quero ir para casa para ti Eu já só quero ir para casa para ti Sabes que não sou homem que reza Mas sinto comigo todas as tuas preces Olha que se eu volto é para o altar E é uma terra bonita e as gostar Talvez um dia voltes comigo a visitar Se algum dia esta guerra nos deixar Tantas mulheres de linha na mão Mas só há uma Maria para este João Eu já só quero ir para casa para ti Mas... De vez em quando Eu já só quero ir para casa para ti Já só quero ir para casa para ti Eu já só quero ir para casa para ti Eu já só quero ir para ti Eu já só quero ir para casa para ti Eu já só quero ir para casa para ti